Olá meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia Do livro dos mestres ascensos, eu sou, mensagem de número 79 Eu sou o que o Criador é, logo, eu sou o poder que governa harmoniosamente o corpo, o coração e a mente Controlando o mundo, a vida e os seres Do infinito imutável procede tudo o que existe É ele o eu sou impessoal e que se expressando em cada um de nós Chega a ser pai-mãe de amor, saber e poder Tudo o que necessitamos ou desejamos existe no grande depósito de tudo o que é bom Todavia, à espera de uma oportunidade para ser expressado Muita paz